Iaraê, Batetorê Balop, Gê, Batigua, Tetiliogo, Odir Iaraê, Batetorê Balop, Gê, Batigua, Tetiliogo, Odir Ventos, Ribantes, Névoa Na mansão celestial, morada dos deuses Suruipa, Eter Reza a lenda ancestral Que Malop, Gê, Me, Torce, Gregor O seu reino, espíritos negros da cova abismal No ritual da elimação tribal Tarantulas negras, Gepati e Aranha Fiandeira Que será também a chama nística Que será enviada à terra dos deuses Ensinará o povo a ter selagem Papi braço de nuvem com algodão Se o ofício não fosse cumprido Seu destino seria tragado Pelas fúrias das águas barrentas Gepati Tarantulas devoradoras Gepati Tesselagem do céu Gepati Tarantulas devoradoras Gepati Tesselagem do céu Tesselagem do céu Tesselagem do céu Tesselagem do céu E aí Tessel wrap Iarae Batetore Balop Tom Jepati Tesselagem do céu Turma Viva 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 Luba Viva Os mastos Luba antigua Esfglichia Reza a lenda ancestral, que é malope, genitor, sem gregor. O seu reino, espíritos negros da cova abismal, no ritual da elibação tribal. Arantulas, negras, gepati, aranha fiandeira. E será também a chama artística, que será enviada à terra dos vivos. Ensinará o povo a tercelagem, papi-bras de nuvem com algodão. Se o ofício não fosse cumprido, seu destino seria tragado. Pelas fúrias das águas barrentas. Gepati, arântulas devoradoras. Gepati, estelagem do céu. Gepati, arântulas devoradoras. Gepati, estelagem do céu. Gepati, arântulas devoradoras. 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 Legenda Adriana Zanotto